Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Bem-vindos ao nosso Problematizando com a Matemática. Você vai precisar de caderno de matemática ou folha para anotação, caneta, lápis, borracha e calculadora. Proposta 1. Enem. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Vai um tempinho aí para vocês resolverem. Música 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 E aí, o que temos de dados nesse gráfico? Nós temos que, ó, temos a relação do mês na linha horizontal, nas abcissas e na linha das ordenadas, nós temos, na linha vertical, a porcentagem em relação à capacidade máxima desse reservatório. Esta linha, no gráfico, representa o nível de água nesse reservatório. O que a gente observa nesse gráfico? Uma relação diretamente proporcional. Destaquei para vocês, no gráfico, a partir do gráfico, a partir do gráfico. Deste mesmo gráfico, eu consegui destacar este outro triângulo. O que que eu observo entre os dois? Eles são proporcionais. E por que eles são proporcionais? Porque tem essa relação diretamente proporcional. Destrago para vocês este outro e este outro. Daqui, nós observamos que, dessa relação diretamente proporcional, a gente tem o que aqui de valores correspondentes? Ao triângulo vermelho destacar, seria a diferença de 30 por 10. E quanto que é a diferença de 30 por 10? Eu tenho 20. A base desse triângulo vermelho, seria a diferença de 6 para 1. Por que a diferença? Porque é um intervalo e não o número absoluto. Então, no intervalo, nós temos quanto? 5. E o azul? Quanto seria? Em relação ao mês. Eu fiz a referência do azul, eu não vou poder utilizar a diferença entre 35%. Por que? No enunciado, estava dito que era quando chegasse ao nível 0. Então, para chegar ao nível 0, eu preciso dessa distância que é 30. Tá? E a quantidade de meses? É o que eu estou procurando. Eu quero saber quanto tempo depois dos 6 meses levou para chegar ao nível 0. Destacados esses valores, tendo a proporcionalidade, vamos colocar isso de forma algébrica. Então, eu tenho a razão de 20 para 30, igual a 5 para x. Daqui, nós multiplicamos cruzado. 20x, 30 vezes 5, eu tenho 150. 20 vai para o segundo membro com a operação inversa, divisão. E 150 dividido por 20, eu tenho 7 inteiros e 5 décimos. Tá, mas o que significa esse 7 inteiros e 5 décimos? Eu vou voltar lá, não era em relação ao tempo? Então, eu vou voltar no gráfico. Então, é um espaço de 7,5. E o que significa esse 7,5? Seriam 7 meses e meio. Então, vamos voltar ao gráfico. Nós não queríamos saber após 6? Só que nesse intervalo até o 6, eu tinha quanto? 5. Então, 7,5 menos 5, eu tenho 2,5. Então, nessas condições, o tempo mínimo após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade, será de 2 meses e meio. Proposta, a manchete demonstra que o transporte de cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto, das avenidas Borges de Medeiros, pelo Loureiro da Silva, no sentido centro-bártico, próximo à ponte de pedra na capital. Este veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria, cuja parte superior está a 1,30 metro do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo, com a carga, seja no mínimo 0,5 metro menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Mas para eu, antes de dar um tempinho para vocês, eu vou trazer a informação da tela anterior que vocês vão precisar. que a carroceria cuja parte superior está a 1,30 metro do solo. Vai um tempinho aí para vocês resolverem. Música 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 O que nós temos aí? Que a altura total do veículo, com a carga, seja no mínimo 0,5 metro menor do que a altura do vão do viaduto. E que a carroceria, com a parte superior, está a 1,30 metro do solo. Então vamos colocar essas informações nos dados. O que mais sabemos aí? Não foi dado que o raio desses canos compreende a 0,60 centésimos no metro? Então, estou destacando aqui. Observe que eu tirei um algarismo zero à direita do 6. Por que eu tirei ele? É o mesmo número, só que eu estou lendo ele em outra ordem posicional. Eu estou lendo 6 décimos do metro. E na figura apresentada, estava representando 0,60 centésimos do metro. Eles são o mesmo valor, correspondem ao mesmo valor. Aqui eu também tenho a mesma medida, é o raio, 6 décimos do metro. O que nos falta é essa altura aqui. Mas se vocês observarem, se a gente traçar essa linha imaginária que eu coloquei na tela para vocês, eu tenho um triângulo. E o lado desse meu triângulo corresponde a duas medidas do raio. De uma, de um dos canos e do outro cano. E observe que a medida do raio é o mesmo valor. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho um triângulo equilátero, formado a partir dos centros do raio das circunferências. Então se eu tenho um triângulo equilátero, eu estou querendo a altura em relação a esse triângulo equilátero. O que eu tenho que lembrar em relação a um triângulo equilátero? Que a altura corresponde a metade multiplicado por raiz de 3. Eu escrevi dessa forma, olha lá. Meu lado não corresponde a 1,2? Então 1,2. Observe aqui, eu coloquei um traço, uma divisão, dividido por 2. Então metade, multiplicado por quem? Por raiz de 3. Então, calculando isso, mas quanto vale 1,2 raiz de 3 dividido por 2? Nós temos o que? Que a raiz de 3 no enunciado foi dado para usar o valor 1,7. Substituindo, decompondo daí o 1,7 para resolver o produto. Nesses dois fatores. Nós temos o que? 6 décimos, que multiplica 1 inteiro, e 6 décimos, que multiplica 7 décimos. 1 inteiro, que multiplica 6 décimos, 6 décimos. E 7, que multiplica 6, 42. O que? Centésimos. Ah, talvez eu esqueci que é 42 centésimos. Coloca lá o algarismo 4, 2, 42. E aí, conta as posições após a vírgula. Uma, duas posições. Uma, duas, vírgula. 42 centésimos. Somando esses dois valores resultantes dos produtos, nós temos quanto? 1 inteiro e 2 centésimos. Então, deste momento, observe o seguinte. Neste momento, a gente tem todos os valores que necessitamos. A distância em relação ao viaduto, a altura da carroceria, a altura de toda a pilha. A altura de toda a pilha seria 6 décimos, mais 1 inteiro e 2 centésimos, mais 6 décimos. Juntando esses cinco valores, nós obtemos o valor de 4 inteiro e 2 centésimos. Proposta 3. Enem. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com triângulos retângulos isósceles, como ilustrado na figura. Um artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito. De tal forma que a menor das peças é um triângulo retângulo, isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros é... Vai um tempinho aí pra vocês. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros. que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles que mede de cateto dois centímetros. Tem a medida do cateto correspondente a dois centímetros. Então, vamos colocar essa informação no enunciado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou um pouquinho mais além, eu vou destacar essa figura pra vocês. Que figura eu destaquei? Um quadrado, correto? E a diagonal do quadrado, quando eu traço a diagonal do quadrado, eu obtenho dois triângulos isósceles. Eu vou utilizar esta relação para encontrar o valor da medida que corresponde a essa linha tracejada, que é um dos lados do meu triângulo retângulo menor. Então, vamos substituir esse valor dois, que é a medida do lado do triângulo, na relação da diagonal de um quadrado. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos obter duas raízes quadradas de dois. Mas eu quero deixar só no formato de radical, então eu vou introduzir esse fator dois pra dentro do radical. Se é uma raiz quadrada, então eu vou colocar dois ao quadrado, porque eu introduzi dentro do radical. Se vocês observarem, dois ao quadrado é quatro, e quatro vezes dois é oito. Então, duas raízes quadradas de dois, eu posso representar por raiz quadrada de oito. Então, esta medida deste triângulo do menor, corresponde à raiz de oito, que coincide com a diagonal do quadrado em destaque. Usando a mesma ideia inicial, eu tracei para vocês esse outro quadrado, destaquei esse outro quadrado em relação ao triângulo. Já que o triângulo isósceles, ele é obtido a partir da diagonal do quadrado. Nós temos a medida raiz de oito, correto? Então, para descobrir a medida da linha tracejada, eu vou substituir esse raiz de oito pelo valor do lado. Raiz de oito que multiplica raiz de dois. Como os dois estão dentro do radical, eu posso colocar ambos os fatores num único radical. Então, eu vou ter oito vezes dois, e oito vezes dois é dezesseis. E raiz de dezesseis é uma raiz exata, que é igual a quatro. Então, a medida dessa linha tracejada corresponde a quatro. Mantenha essa ideia inicial. A partir dos triângulos isósceles, a gente destacar os quadrados. Então, nós temos aquela medida correspondente a quatro. Nós sabemos que a medida do diagonal de um quadrado corresponde ao valor do lado, que multiplica a raiz de dois. O meu lado correspondente a esse quadrado é quatro. Quatro multiplica a raiz de dois. Quatro não está dentro do radical. Eu vou colocar ele para dentro do radical. Como é uma raiz quadrada, eu vou ter que escrever na forma de potência. Quatro ao quadrado. Mas quanto que vale quatro ao quadrado? Não é dezesseis? E o dobro de dezesseis? Não é trinta e dois? Então, quatro raiz de dois é a mesma coisa que a raiz quadrada de trinta e dois. Então, a medida da linha tracejada destacada na imagem corresponde à raiz quadrada de trinta e dois. Mantendo a ideia inicial. Vamos para o próximo. Quadrado em destaque. Eu sei que o lado corresponde à raiz quadrada de trinta e dois. A diagonal, o meu lado que multiplica a raiz de dois. Então, raiz de trinta e dois que multiplica a raiz de dois. Percebam que os dois estão dentro de radicais. Se estão dentro de radicais, eu posso escrever um único radical com os dois fatores. E o dobro de trinta e dois, eu obtenho raiz de sessenta e quatro. Raiz de sessenta e quatro é igual a oito. Então, nós temos que esta medida tracejada corresponde a oito. No enunciado, foi dada a medida do triângulo menor em destaque correspondendo a dois. Os demais triângulos em destaque, nós encontramos os valores quatro e na sequência oito. Então, daqui a gente pode concluir o quê? Que a medida do lado do quadrado corresponde a quatorze. Enem, adaptado. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão do álcool ingerido, medida em grano e o volume de sangue, em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por oito por cento da massa corporal, M, desse indivíduo, medida em quilograma. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue, em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por oito por cento da massa corporal, M, desse indivíduo, medida em quilograma. A partir dessas informações dadas, represente esta razão. Vai um tempinho aí pra vocês. M, desse indivíduo, medida em quilograma. M, desse indivíduo, medida em quilograma. M, desse indivíduo, medida em quilograma. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. Utilizem a razão anterior, façam relação com o que foi dado na tela agora e marquem a sua opção. Se inscreva. 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 Vamos lá. O que temos aqui? Então eu vou destacar para vocês o seguinte, primeira coisa, razão entre quantidade de álcool ingerido e o volume. O que é uma razão? É uma medida dividida pela outra, então vamos utilizar isso, vamos representar essa concentração de álcool pela quantidade de álcool ingerido, dividido pelo volume em vítulo. Daqui nós temos o que? Que o volume corresponde a 8% da massa corporal, então vamos substituir, no lugar de volume eu vou colocar lá 8% da massa corporal. Observe que eu coloquei o símbolo porcento, por que eu coloquei o símbolo porcento? Por que? Porcentagem é uma razão centesimal, então eu não posso escrever ela dessa forma aqui, eu tenho que transformar ela em uma razão centesimal. Então, é 8 centésimos, então vai ser, eu vou representar por 0,08, 8 centésimos, que multiplica N. Essa é a razão que representa a concentração de álcool. Lembra o primeiro tempo que eu dei para vocês, para vocês representarem a razão? Então, essa é a razão. Num segundo momento, eu dei outro tempo para vocês, em relação a outra informação, que a expressão que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde, é superior a 4 décimos do grama por litro. Então, como que eu vou representar superior? Eu vou representar com o símbolo maior. Então, maior que quanto? 4 décimos do grama por litro. Então, aqui em destaque, voltando, retomando, então a expressão relacionando Q e N, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, é o item E. Proposta 5, ENEM. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Assim, um pé em polegada equivale a... Vai um tempinho aí para vocês. Música Vamos lá. 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 Vamos lá.